E a Oktober, hein? Ela foi, de fato, suspensa por cinco dias por conta dos alertas da Defesa Civil. O mar tá um pouquinho agitado também, né? Aqui a gente fica de olho no mar, lá eles estão de olho no rio. Rio Itajaiaçu pode chegar a 12 metros? Pode chegar. Já tinha passado 7h30 ontem, né? E o Mário Hidelbran, que é o prefeito, já tava falando e jogando os alertas com auxílio dos dados da Defesa Civil pra prevenir mesmo o prejuízo, manter a segurança da população em primeiro lugar. E, pelo jeito, tudo que podia ser feito até aqui foi feito. O Moisés Stucker vem de lá do Vale do Itajaí pra trazer mais informações. Fala, Moisés. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Defesa Civil e Forças de Segurança em estado de alerta em Santa Catarina, principalmente aqui na região do Médio e Alto Vale do Itajaí. Cerca de mil pessoas já foram afetadas de alguma maneira, ou por deslizamentos de terra, ou por cheias aqui no nosso estado. Destaque para Rio do Sul. Lá, 800 pessoas estão em abrigos disponibilizados pela prefeitura. O município sofre com mais uma enchente. Falando de Oktoberfest, aqui em Blumenau, a tradicional festa alemã que estava acontecendo na cidade foi suspensa após o alerta sobre o risco de enchentes. A decisão aconteceu devido ao alto volume de chuva que atinge toda a região. A expectativa da Defesa Civil de Santa Catarina é que o Rio Itajaí Sul pode subir até 12 metros neste fim de semana. E o Parque Vila Germânica, a cota de inundação do local é de 11 metros. Nós já estamos desde a madrugada, já do final da madrugada, de quinta para sexta-feira, desmobilizando os equipamentos. Então, desde chopeiras, geladeiras, equipamentos de som, começamos a desinstalar telões, algumas outras estruturas. A cenografia toda vai ser recolhida. A gente entende que é uma atitude realmente conservadora, para a gente garantir também a preservação material desses itens. E quando nós tivermos oportunidade de fazer o que cabe a nós, que é efetivamente, mais uma vez, trabalhar para recomeçar a festa. Em relação à venda dos ingressos, o prefeito de Blumenau comunicou que o site oficial do evento está em fase de adaptação para o estorno, ou então, atualização do ingresso para uma nova data. Se o tempo colaborar, a Oktoberfest Blumenau volta a acontecer na próxima quarta-feira, dia 11 de outubro, e vai até o dia 29 de outubro. As aulas aqui em Blumenau, nessa sexta-feira, funcionam normalmente, porém, caso a enchente se confirme, a prefeitura pode cancelar as aulas já para a próxima semana. Os hospitais aqui de Blumenau e região já ativaram o plano de contingência, caso tenha um aumento na demanda por atendimentos devido à possibilidade da enchente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Moisés. Mário Hidelbran agiu com todo o bom senso e responsabilidade, está coberto de razão. Conversei de manhã com o Marcelo Gruel, secretário de Turismo do município, que é também o presidente da Vila Germânica. Ele muito preocupado com as pessoas, acima de tudo, né? Já tinha um plano B, uma estratégia de contingência, tanto que você vê esse trabalho acontecendo lá no Parque Vila Germânica, o que não ocorreu em outras oportunidades. Estão agindo com inteligência de forma preventiva. A festa vai acontecer. Ela é maravilhosa, né? É uma das nossas principais marcas tradicionais. Vai acontecer e vai ser muito legal. Mas esse não é o momento. E eles entenderam isso. De uma forma muito humana.